Na quarta da semana passada, quando a gente editou o vídeo, o Rafa veio aqui em casa e falou Velho, tem uma música gravada com o Matheus Janowski Eu acho que esse foi o clima geral aqui Eu tava com uma vergonha de pedir a participação dele e no fim eu fico até me perguntando né Por que eu demorei tanto pra chamar No dia que ele veio aqui gravar, era pra eu ter tirado uma foto, feito um vídeo e tal Mas acho que eu tava tão abobado que eu nem consegui Ele é um cara que a gente sempre acompanhou né A gente já foi ver show em tudo quanto é lugar, com uma porrada de banda Já foi até o road dele O Rafa foi o road bem mais vezes do que eu né Então, no vídeo de hoje é só pra agradecer E mostrar o quanto significou pra todo mundo aqui a participação do Matheus No clipe né, um cara que ensinou muita coisa pra gente Tem outra coisa também né, não sei se vocês viram o clipe O clipe foi uma mensagem pro que eu e a Karina vamos ser pais Foi uma mensagem pra esse bebê, pra essa criança que tá vindo né O que tornou a participação do Matheus ainda mais especial Porque é muito marcante pra gente né É isso aí né, eu queria agradecer o Matheus, agradecer os meus filhos E pedi também pra aproveitar o momento final aqui pra vocês seguirem o nosso canal Seguirem o canal do Matheus, tem nosso vídeo-aulas de teclado, é muito legal E muito obrigado Valeu gente, valeu Matheus É isso aí E muito obrigado E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima